Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez do quadro que fim levou com o ônibus da aviação Cometa, numeração 7160. Esse ônibus é um CMA Flecha Azul 7, ano 1996, seu chassi é o Scania K113CL. Esse ônibus ficou por muitos anos na aviação Cometa e depois foi vendido e virou ônibus particular. Ele manteve praticamente a sua pintura, manteve só a cor predominante que é o cinza e mudou seu prefixo para o 9601. E esse ônibus nessa época, ele prestou serviço para Transbrasil. Nessa outra foto, vocês veem que ele manteve a pintura predominante por cinza e mudou colocando algumas faixas em azul escuro. Essa foto foi tirada na cidade de Campinas, no dia 28 de outubro de 2018. Reparem nessa foto que ele está faltando até o seu pisca, a sua seta dianteira do lado direito. Depois de alguns anos, ele foi vendido novamente e está atualmente na empresa SM Tour, São Miguel Turismo, da cidade de São Miguel do Tapuio, no Piauí. Ele manteve o seu prefixo, o original da cometa, o 7160. E vocês podem ver que agora ele está bem cuidado. Um ônibus que fez parte da aviação cometa e merece ser lembrado aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de seguir a página e se inscrever no canal Clube do Ônibus Antigo.